1, 2, 3, 4 Qual a melhor forma de sentir calo Sem seu corpo quente Qual o melhor jeito de falar de amor Sem falar da gente Você foi embora de telefone Tão indiferente Se foi pra terminar o que é que começou Tinha que ser pra sempre Eu sei Tanta coisa que me deu É saudade Que bate no meu coração Sei que é tarde Mas não fique não É saudade Que bate no meu coração Preciso dizer visão Pra você lembrar Mandei meu cavaco chorar Se você aceitar um desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Eu sou o índio da boca Tá rebrio Que bate no meu cavaco Show é começar Se você aceitar um desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Eu sou o índio da boca É rebrio Que bate no meu cavaco Show é começar Eu pedi pra você vibrar Vibrar, vibrar Eu pedi pra você lembrar Mandei meu cavaco chorar Mandei meu cavaco chorar Se você aceitar um desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Eu vou cantar o samba pra você dançar Eu sou o índio da boca Eu vou cantar o samba pra você dançar Eu sou o índio da boca Mandei meu cavaco chorar Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce mais um pouquinho Deixa eu ir embora, uma segunda Vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho 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 Vamos outra? Quem é a próxima? Calma aí, morena, morena do não Vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce mais, desce mais Uhhh Aeeeeeeeee Calma aí agora! Vamo lá! Vai descendo na bovinha da garrafa É na boca da garrafa Vai descendo na bovinha da garrafa É na boca da garrafa Desce, desce mais um pouquinho Desce, desce devagarinho Desce, desce mais um pouquinho Desce, vamos lá Mandei meu cavalo, senhor Desce, desce mais um pouquinho